O campeonato brasileiro de 1995, bola rolando, saída do Santos, são os instantes iniciais do primeiro tempo. Sai o Pintado, improvisado hoje na quarta zaga, sai jogando o Santos, Fluminense só cerca, Pintado, volta a jogada com Edinho, Valdeiro aperta, torcida do Fluminense vaiando, fazendo muito barulho, lateral para o Fluminense. Torcida do Fluminense começa empolgadíssima neste início de primeiro tempo. Zero Fluminense, zero Santos. Bencássio pela esquerda, encara a marcação do Marquinhos. Toca atrás, o Fluminense vai tentando seu primeiro ataque. Lima, tem o Ronald pela direita, Renato pede na frente. Giovani briga e a falta do Giovani. Falta do camisa 10 do Santos. E como é bom ver essa camisa 10 do Santos com um craque novamente, vestida por um grande jogador como o Giovani. Vem o Fluminense para o ataque, lançamento para o Renato. Robert toca atrás, Marcos Adriano despacha para frente. Olha a bobeada da defesa do Fluminense. Giovani. Marquinhos capixaba pela direita. O Galo se apresentou e não recebeu. Aí o Joel Santana na beira do gramado. O lateral pertence ao Fluminense. Está agitado, Renato. Zero Fluminense, zero Santos. Temos dois minutos no primeiro tempo. Galo toca de cabeça no peito do Lima. Novamente Galo. O Santos recomeça pela direita com Marquinhos. Buscando o jogo, Jameli. Na ponta direita. Parou, prendeu. É um jogador de grande talento também. Giovani. Galo tocando atrás. Ronaldo. No peito do Giovani. Tentou o lance bonito. Santos vai trocando passes. Novamente Galo. Volta a jogada com o Ronaldo. A inversão de jogada com Marcos Adriano. Wagner. Robert. Novamente Wagner. Vai para Galo. Desarme do Fluminense. Ailton. Renato do jeito que ele gosta. O lançamento era para o Valdeir. Pintado tirando. Wagner. Ailton toca. Pintado. Robert. Marcos Adriano. Lançamento para o Jameli. Lima por baixo. Otacílio. Chutou para o lado e achou o Cássio. Marcado pelo Giovani. Três minutos no primeiro tempo. Zero Fluminense. Zero Santos. Inversão mal feita. Robert. Pode ser um bom contra-ataque do Santos. Giovani pega pelo meio. Bola tocada atrás com Marcos Adriano. Ameaçou, ameaçou e virou mal o jogo. A partida começa excessivamente nervosa, o que é uma característica natural para uma decisão e para duas jovens equipes, como o Fluminense e o Santos. E o Wagner, de fato, é o segundo volante da equipe do Santos. Faz a mesma função que deveria ser do Carlinhos. E, na teoria, o Giovani começa a cair um pouco mais pelo setor direito, embora nesse lance esteja pela esquerda, para ocupar o espaço que seria o jogador Wagner. O Marcelo Passos um pouco mais trabalhando pela esquerda. Cássio ganhou bem. Vem o Fluminense pela esquerda. Cássio curtindo uma de ponta. Ele busca a linha de fundo, cruzamento para o Rogerinho. O toque buscava o Valdeir. Galo aliviando. Marquinhos. Zero Fluminense, zero Santos. Falta a favor do Santos. Derrubado o Jameli. Primeira partida da semifinal entre Fluminense e Santos. Domingo, temos jogo no Pacaembu, em São Paulo. O Santos jogando por dois empates. Marcos Adriano toca. Wagner. Buscando o talento do Giovani. Falta do Otacílio. Joel realmente optou pela marcação por setor. Ora o Otacílio, ora o Vampeta, seguindo o Giovani, que já saberia desse tipo de marcação. Está tentando se movimentar por todos os cantos e vai tentando e vai até tocando na bola mais do que deveria. Equipe do Fluminense dá uma certa liberdade ao Giovani, que no Campeonato Brasileiro se mostrou essencialmente perigosa. Marcos Adriano, cruzamento para a área. O Ellerson ficou no meio do caminho. Marquinhos na sobra, o toque de cabeça. Marquinhos capixaba. Mais um cruzamento. O Ellerson antes do Giovani. No primeiro bom ataque do Santos. Temos seis minutos no primeiro tempo. Atento o goleiro Ellerson. Reveja o cruzamento. Renato. Na pequena área, quando o Giovani fechava com perigo. Falta para o Fluminense. O Renato fica sentindo. Zero Fluminense, zero Santos. Renato cobra rápido com a Hilton. Pede a devolução na frente. O toque para o Renato. Foi puxado. O Renato foi puxado. Vamos rever este lance com atenção. Fica na bronca, Renato. Seis minutos no primeiro tempo. Marquinhos capixaba. É ex-jogador do Fluminense. Disputou o último campeonato paulista pela ferroviária de Araraquara. E de outros 738 times. Marcos Adriano. Trabalho Santos com Marcelo Passos. Lima, bem no seu estilo, dando um chutão para frente. Cabeçada do Ronaldo. Bola para o Edinho. Pintado. Ronaldo manda para frente. Bola para o Ellerson. De novo para você. O lance no Renato. Bampeta toca atrás. Está o Ailton se movimentando na frente. Lima, tome lançamento. Para ninguém. Sport TV. O canal campeão. Marcos Adriano. Giovani pediu o toque curto. Bola para ele. Tem o Robert na frente. Wagner. Trabalha na direita. Com Marquinhos capixaba. Otacílio tirou. Valdeir. Olha o contra-ataque do Fluminense. Valdeir do jeito que ele gosta. Prendeu. Tirou bonito. Trabalha com o Renato. O Otacílio divide. Tentativa de tabela. Wagner entra. Briga. A sobra é de Renato. A sobra é do Fluminense. Na ponta esquerda. Renato busca a linha de fundo. O cruzamento. Rogerinho. Sai jogando o Santos. E sai jogando mal. Ailton. Ailton. Acorda a torcida do Fluminense. Cássio vem cruzamento para a área. Bom corte do Galo. Marcelo Passos volta a jogada com o Galo. Cai o Robert. Aquele desenho que você viu na nuca do Robert. É o escudo do Santos. Mata no peito Marcos Adriano. Zero Fluminense. Zero Santos. Temos nove minutos no primeiro tempo. Este é Wagner. Pintado. Giovani. Abre na direita com Marquinhos Capixaba. Marcelo Passos. Autor do gol. Salvador contra o Guarani. O gol que tirou o Santos do sufoco. Luiz. E último detalhe. Agora com relação a Santos e Fluminense. A última vez que os dois jogaram aqui no Maracanã. O ano passado em novembro no Campeonato Brasileiro de 94. O Santos conquistou a vitória. 1 a 0. Gol de Macedo. É. E a equipe do Fluminense continua jogando a base do erro. Esperando o erro do adversário. O Santos tem até errado muitos passes. Mas o Santos não tem se exposto. Tem trocado a bola. O Fluminense espera o Santos chegar. O Santos não vai chegando. E a partida por enquanto fica mais a característica para a equipe Santista. Caindo pela direita recebe Jameli. Otacílio na marcação. Ainda Jameli. Na linha de fundo. Foi desarmado na bola pelo jogador do Fluminense. Aqui no Maracanã. Ronald recebe pela direita. Vampeta. Cássio avança pela esquerda. Marcelo Passos ficou marcando a distância. Cássio cruzamento. Houve o desvio. Jogadores pedem o pênalti. Sai do gol o Edinho. E a bola é dele. Está aí o Valdeir. E o pintado na bronca. E a torcida do Fluminense aplaude. Passamos dos 11 minutos. O placar anuncia agora o gol do Túlio. E aplausos da torcida do Fluminense para o gol do Botafogo. É para eventual final carioca. A gente revê o lance. O cruzamento. Olha. O braço realmente estava para fora do corpo. Mas não me pareceu haver a intenção do lateral direito do Santista. E sempre o que deve ser anotado no lance de bola na mão. É exatamente se foi mão na bola ou bola na mão. E pareceu ser bola na mão. Portanto, não era caso para a falta. Lima. Lançamento para o Renato. Do jeito que ele gosta. Ele protege com o corpo. O cruzamento. Bola fechada. A bola passa por toda a pequena área. Marquinhos Capixaba não quis saber de conversa não. Chutou para o lado. É Fluminense e bola. E o Fluminense começa a crescer do técnico Joel Santana. Explorando as deficiências na zaga do Santos. Que são justamente as jogadas pelas extremas e os cruzamentos. O Santos que nesse campeonato nacional já levou oito gols de cabeça. Para tentar a cabeçada. Sorley e Lima já estão na grande área. O Joel se agita aqui do lado de fora do gramado. Wagner tira de cabeça. E o juiz já parava. Bola para o Santos. Temos 12 minutos no primeiro tempo. A reclamação do Joel Luiz era para que o lateral direito Ronald não subisse. Vamos agora ao gol do Túlio com a narração de Sérgio Maurício. Você viu o gol do Túlio. Cabeçada do Túlio. E o primeiro gol do Botafogo. Vem Santos bem pela direita. Cruzamento ficou no Cássio. Marquinhos tocando atrás. Galo deixa com Wagner. Tem o Marcos Adriano na esquerda. Lançamento para o Robert. Marcado pelo Ronald. Ganha o jogador do Fluminense. E a falta na sequência do Robert. Que está pendurado, hein? É uma preocupação a mais para a equipe do Santos. Que não sabe quando tem que entrar forte. Era dividido ou não. E isso naturalmente atrapalha qualquer equipe. Como atrapalha também o Fluminense. A investida do Marcos Adriano pelo setor esquerdo. O Ailton precisa estar um pouco atento para ali. O próprio Valdeiro cair mais nas costas do Marcos Adriano. Como está caindo agora. Está o Valdeiro. Se atrapalhou com a bola. Trabalha atrás com o Ronald. Ailton. Marcado pelo Giovani. Girou. A torcida gostou. Mas o Giovani ganhou na bola. Ganhou na boa. Tem contra-ataque do Santos. Que pode ser muito perigoso. Robert pela esquerda. Marcelo Passos pede no meio. Cruzamento para a área. Cruzamento ruim. Giovani dividiu. A sobra fica com o Jameli. O toque para o Marcelo Passos. Olha a chance. O chute prensado. Escanteio para o Santos. Fica na bronco. Sorley com toda a razão. Saiu jogando mal o Fluminense. Ótimo lançamento do Jameli. Marcelo Passos. Já na grande área. Ganhando o escanteio. Zero Fluminense. Zero Santos. Passamos dos 15 minutos. Primeiro tempo de jogo para você no Sport TV. O canal campeão. Apontar o Vampeta. Wagner vem para a grande área. Preocupação para o goleiro Ellerson. Bom momento a favor do Santos. Cruzamento no primeiro pau. A sobra fica com o Marquinhos Capixaba. Vem mais cruzamento para a área. Marcelo Passos marcado pelo Renato. Renato na lateral esquerda. Ganhando o tiro de meta para o Fluminense. Incendiando a torcida. Sport TV. O canal campeão. Pode cruzar na área. Dos postos Petrobras. Você disse tudo Luiz. O Renato acaba de ganhar uma bola para o Fluminense. E o moral fundamental para a galera. É jogar junto com a equipe do Fluminense. que até agora está mais ou menos equilibrado com a pequena, mas influente torcida do Santos. Temos 16 minutos no primeiro tempo. Marcos Adriano. Giovani. O toque bonito. Wagner. Parou, prendeu, não tem opções. Toca atrás com o pintado. Lançamento na fogueira. Marcos Adriano entrou rasgando a sobra. Fica com o Sorley. Que sai jogando mal. Lateral para o Santos. Luiz. Como terminou a primeira fase do Campeonato Brasileiro envolvendo os dois turnos. Confirmando a média de 2,5. Seiscentos e oitenta e nove gols foram marcados em duzentos e setenta e cinco jogos. Confirmando a média de 2,5. Passos errados. Doze Fluminense. Oito Santos. São os números do jogo quando vem o Santos. Wagner com espaço. Arriscou de longe o Ellison. Defendendo em dois tempos. Bonito chute do Wagner. Você está revendo a jogada. Chute perigoso. E que é um jogador que a gente pode dizer é um reflexo do futebol moderno. Ele pode jogar de meio campista. Pode jogar de volante, apoiador, atacante. Até mesmo na lateral direita já jogou contra a equipe do Paissandu. E hoje cumpre a função de lateral. Praticamente um volante pela lateral esquerda ajudando na cobertura ao Marcos Adriano. Lateral para o Fluminense. Já cobrado. Vampeta. Tem cruzamento para a área. Para o Renato. Deixou a bola passar. Marquinhos Capixaba na marcação. Prende Renato. Paulinho empata a partida no Mineirão. Paulinho. Cruzeiro um. Botafogo também um. Cartão amarelo para Giovani. O primeiro do jogo. Absolutamente merecido. Ele reclamou da falta de um bico na bola. E o primeiro cartão merecido. Giovani que não estava pendurado. Vem Fluminense pela direita. Vampeta. Tem habilidade. Para. Prende. Tirou do Robert. Ronald. Cruzamento para a área. Bola alta para o Renato. Edinho. Sai do gol. É dele. Sai a confirmação do segundo cartão amarelo para o Giovani. Que agora também fica pendurado. Zero Fluminense. Zero Santos. Dezoito minutos no primeiro tempo. Marcos Adriano tocando atrás. Wagner. Mais uma vez a imagem do Giovani. Quando o Fluminense consegue a roubada na frente. Valdeir. Do jeito que ele gosta na grande área. Bateu cruzado. Bateu mal. Longe do gol de Edinho. Aos 19 minutos no primeiro tempo. Valdeir. Perdendo uma boa chance. Por trás do gol do Santos. O chute cruzado para fora. Por isso que tem que se respeitar demais a equipe campeã carioca de 95. Porque ela joga literalmente no erro do adversário. Não é só falha da equipe do Santos. É também mérito do Fluminense que espera o momento para dar o bote. Falta um pouco mais de tranquilidade na conclusão do Valdeir. Mas é nesses momentos que a equipe do Fluminense se agiganta. Rogerinho. Marcado pelo Marquinhos. Para. Prende. Toca no meio com o Vampeta. Acorda mais uma vez a torcida do Fluminense aqui no Maracanã. Otacílio. Rogerinho. Novamente Otacílio. Giovani deu um toque na bola. Sorley dividiu. Passamos dos 20 minutos. Primeiro tempo de jogo. Zero a zero. Acabeceou mal o Lima. Otacílio. Ajeita de bicicleta. Clareia o lance a Hilton. Boa bola com o Cássio na esquerda. Vem cruzamento para a área. Agora vem por baixo. Marcelo Passos na sobra. Jameli. Marcação forte do Sorley. E a falta marcada. O Sorley que é um dos pendurados do Fluminense. Está o Jameli pedindo o cartão para o Sorley. E todo atleta que pede cartão merece receber o cartão. Porque não é a função do atleta pedir o cartão. Mesmo com o árbitro errando ou não. Nesse lance não era caso para cartão. Chegamos aos 21 minutos no primeiro tempo. Zero a zero. Fluminense e Santos. São as semifinais do Campeonato Brasileiro para você no Sport TV. Lima. Sai jogando mal o Lima. Robert briga. Marcelo Passos com a sobra. Bola para o Giovani. Robert na entrada da área. Giovani. Olha o gol do Santos. Gol. É do Santos. Giovani. Giovani aos 21 minutos no primeiro tempo. O Santos sai na frente aqui no Maracanã. Giovani. Para você curtir de novo. Para você curtir de novo. Assim ele é mortal. Cara a cara. 14º gol de Giovani no Campeonato Brasileiro. Por todos os ângulos no Sport TV. Fluminense 0. Santos 1. Mauro Betting. E de costas. E de costas o camisa 10 do Santos continua honrando essa camisa 10 mágica e o próprio estádio do Maracanã. Foi neste mesmo Maracanã no dia 5 de março de 1961 que Pelé contra o Fluminense fez o seu chamado gol de placa. Esse não foi tão bonito quanto aquele, dizem quem esteve aqui presente. Mas foi uma jogada maravilhosa. Mais uma vez o Giovani de costas anda jogando muito mais que a grande maioria dos mortais de frente. E não só o Giovani. A jogada inteira com o Robert foi muito bonita. E vamos ver o que acontece daqui para frente. Olha o Renato na grande área. Caiu. Pediu o pênalti. O juiz mandou seguir. A torcida se desespera. A jogada com o Ronaldo. Vamos rever o lance. Mauro. Pênalti. Ele não acertou a bola. O Ronaldo acertou as pernas do Renato. Pênalti. E vem o Santos na resposta. O cruzamento. Robert domina na grande área. Bateu o cruzado. O Ellison. 1 Santos. 0 Fluminense. Temos 23 no primeiro tempo. E agora a equipe do Fluminense vai ter que sair para o jogo. Vai ter que mostrar a sua força ofensiva. Que é justamente a sua maior fraqueza. O time do Fluminense não está acostumado a ter que jogar para vencer. E agora vai ter que depender desse homem. Renato. Toque para trás. Marcos Adriano cedendo o escanteio. Quando o Renato buscava o Baldeir. Cadinho está pedindo o Giovani. Escanteio para o Fluminense. Ailton na cobrança. 1 a 0 Santos. Sobra do Fluminense. Vampeta bateu o cruzado. O corte foi do Ronaldo. Tem contra-ataque do Santos com o Robert. Santos agora joga do jeito que gosta. Galo no peito do Wagner. Vai para Marcos Adriano. Até agora o Santos vai conseguindo um excelente resultado aqui no Maracanã. E aí o escanteio. Luiz. E com os 14 gols. Giovani agora alcança o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Marcelo do Cruzeiro. Que também tem 14 gols. O artilheiro é Túlio. Agora com 21 gols. Escanteio para o Santos. Campeonato Brasileiro. Cobrança fechada. Renato tirou de cabeça. Sobra é de Robert. Marcado pelo Rogerinho. Marcelo Passos. Tocou para a área. E o Jameli brigou. Cometeu a falta. Recebeu o cartão amarelo. Está fora da partida de domingo. Cartão amarelo para Jameli. Derrubou o Renato. Vamos ao gol de Paulinho. Ao gol de empate do Cruzeiro. Olha o Roberto Gaúcho. Cruzamento na grande era. O Wagner ficou no meio do caminho. Toque de cabeça. Gol! Você viu o gol com a narração do Sérgio Maurício. Um Cruzeiro, um Botafogo na partida. No Mineirão. Aqui no Maracanã. Zero Fluminense. Um Santos. Renato faz o lançamento. Robert. Bota na frente. Puxa o contra-ataque do Santos. Jameli acompanha pelo meio. Wagner. Torcida do Fluminense. Fica calada agora após o gol do Santos. Gol de Giovani. E o Renato está sentindo. Wagner. Marquinhos. Caindo pela direita Marcelo Passos. Ele insiste. Briga. Lateral para o Fluminense. E a confirmação do cartão amarelo para Jameli. O Fluminense tem o pior ataque dos quatro semifinalistas do Campeonato Brasileiro. Marcou até agora apenas 19 gols. E entre os 24 clubes que participaram no Campeonato Brasileiro, o Fluminense só tem melhor ataque do que o União São João, que marcou 16. Botale com Bruno Volosch. E o Fluminense está jogando pela direita mais uma vez com o Ronald. Vampetta. A briga com o Marcos Adriano. Marcos Adriano. Ganhou. Deixou com o Giovani. Com o espaço. Galo. Volta a jogada com o Marcos Adriano. Ele parte na diagonal. Falta marcada. Falta perigosa. Falta do Vampetta. Derrubado o Marcos Adriano. Sport TV. O canal campeão. Brahma Chope. Pensou cerveja. Pediu Brahma. A número um. Mais um bom momento a favor do Santos. O Marquinhos Capixaba pega a bola. E era um lance para cartão, para o camisa 5 do Fluminense, que de fato impediu a ação ofensiva do atacante do Santos. Do lateral esquerdo do Santos. Luiz. Luiz. E um detalhe interessante, que dos 44 gols que o Santos marcou no Campeonato Brasileiro, apenas um gol foi de falta através de Carlinhos, que hoje não está jogando. Ronaldo na cobrança. Também na bola o Marquinhos Capixaba. Toma mais distância o Ronaldo. Ele parte para a cobrança. Solta a bomba. Longe do gol do Fluminense. Tiro de meta para o Ellerson. Temos 28 minutos no primeiro tempo. Tem pressa agora o goleiro do Fluminense. Zero Fluminense, um Santos, gol de Giovani. Torcida após o trauma e atendendo os pedidos de Renato Gaúcho, volta a gritar. Deixa eu ouvir a opinião do técnico Joel Santana, que faz anotações. Joel, o gol pegou o Fluminense meio desprevenido, quando o time estava melhor em campo. É verdade, estávamos melhores em campo, já tínhamos criado duas situações de gol. Numa saída de bola com o Lima, ele chutou mal e aí o Santos não perdoou, fez o gol. Realmente o gol veio após uma péssima saída de bola do Lima. 29 minutos no primeiro tempo, vem Santos pela direita. Marquinhos. Faz o toque lateral com o Galo. Fluminense vai dando espaço, novamente Marquinhos, Capixaba. Encara a marcação do Cássio, cruzamento de perna esquerda da cabeçada, já havia o impedimento. Primeiro impedimento do jogo, na cabeçada do Jameli. Quando o Giovani vinha por trás do Jameli também. É, o Jameli até discutiu se estava ou não, mas certamente o Giovani estava impedido. E a gente dizia do Fluminense aproveitar os erros alheios, o Santos aproveitou, mas não apenas porque Lima errou, mas fundamentalmente porque o Giovani acertou o lance. Como agora o Ailton acertou feio, o jogador Robert merece um cartão amarelo. Passamos dos 30 minutos no primeiro tempo. Giovani fez o gol do jogo, 0 Fluminense e 1 Santos. Não havia o impedimento na jogada anterior, não. É, nem do Jameli, muito menos do Giovani. Você vê como a gente tem que tomar muito cuidado antes de falar qualquer coisa dos juízes de linha e do próprio árbitro. Pintado ganha tempo, manda a bola para frente. Giovani toca de cabeça. Bola para o Rogerinho, que está muito apagado no jogo. Novamente o Rogerinho. Ailton. Renato pede na frente. O lançamento para o Valdeir. Já na grande área. Caiu! A torcida protesta mais uma vez. Outra vez o senhor Antônio Pereira da Silva mandou seguir para desespero do banco do Fluminense. Até o vice, Alcides Antunes. Insiste o Fluminense. Ronald, o cruzamento para a área. Marcelo Passos na sobra. Desta vez me pareceu um tranco legal, ombro a ombro. Contrário daquele pênalti do Ronaldo sobre o Renato, desta vez não me pareceu jogar a faltosa. Sorley. Rogerinho chegou atropelando o Wagner. O Santos levou vantagem. É, a não ser o lançamento longo buscando o Renato e principalmente o Valdeir. Falta o Fluminense, não apenas hoje. Uma jogada mais forte no meu campo. Mesmo com a passagem dos laterais, falta maior criatividade no meu campo. Até porque a Hilton até agora não jogou o que tem jogado. Olha a jogada do Jameli. Sorley sai jogando. Hilton levanta a cabeça. Rogerinho toque de primeira para o Vampeta. A sobra do jogador do Fluminense. Giovani na marcação. Ganhou na bola, ganhou na boa. Tem contra-ataque do Santos. E a falta no Jameli. É, o que tem sido a diferença da equipe do Santos. O Santos está mordendo e mastigando a equipe do Fluminense. Enquanto o Fluminense, olha lá, a gente que vê o lance. A mim me pareceu um tranco legal do Pintado, ombro a ombro. Agora, o Santos tem marcado, o Giovani tem tirado as bolas do Vampeta. E o normal deveria ser o contrário. Então, até por isso, a vantagem do Santos por hora se explica. Temos 32 minutos no primeiro tempo. 1 a 0, Santos aqui no Maracanã. Pintado abriu na direita. Galo pediu e recebeu, toca na frente. Giovani, ganhou no corpo, ganhou na boa. Tem espaço pela direita. Ele busca a melhor opção. E o Santos ganha mais um escanteio. Vamos rever o lance. O lance no Valdeir. O que tem que ficar claro é que cada pessoa tem a sua interpretação para esse lance. A minha interpretação foi uma disputa ombro a ombro. Para mim, é absolutamente legal. Embora os braços também tocassem, era impossível que ele não tocasse. Pareceu o lance absolutamente normal do jogo. Mas cada um pode ter a sua interpretação do lance. É assim que é feito o futebol. Escanteio para o Santos. Tirando Lima de cabeça. Marquinhos com a sobra. Vem Santos pela direita mais uma vez. Tome cruzamento para a área. Renato. Faz o lançamento. Para o Valdeir. Condição legal. Marcos Adriano na cobertura. São dois jogadores muito velozes. Valdeir chegou atropelando. Ganhou. Sai com a bola Marcos Adriano. O banco do Fluminense se desespera. O vice-presidente de futebol, Alcides Antunes, levou as mãos à cabeça. Vem Fluminense pela esquerda com o Cássio. O cruzamento para a área. Edinho no alto é dele. O Alcides Antunes já foi avisado pelo Rega 3 e se recusa a descer. É proibido onde ele estava. Você viu o Cabralzinho agitado também na beira do gramado. O Robert. 1 Santos, 0 Fluminense. 34 minutos no primeiro tempo. Este é pintado. Robert. Wagner na ponta esquerda. Cortou para o meio. Bela jogada. Vem o Santos mais uma vez. Tanta Tivera com o Marcelo Passos. Ganha Cássio. Renato faz a proteção. Cortou. Caiu. Não houve nada. Sai com a bola Giovani. Passamos agora dos 35. Giovani. Lindo lance. Fica caído sentindo muito o Giovani. O juiz não deu o cartão. Sport TV é o canal campeão. Linha Volkswagen. Agora com entrada reduzida e parcelamento em 18 e 24 meses. Falta de muito longe. Cobrança de longe. O Wellerson acompanhou o tiro de meta. Agora pegou melhor na bola o Ronaldo. Reveja. 3 na barreira. Estava bem colocado o goleiro do Fluminense. Giovani abre na direita. Ele é o destaque das roubadas do Santos com 4 roubadas até agora no primeiro tempo. É. E a diferença. Aliás o Fluminense se fez. Está fazendo história em 95 pela pegada de toda a equipe. Inclusive o Renato que roubou uma bola na lateral esquerda. Mas o grande destaque que vai explicando até agora o sucesso do Santos. Pelo menos nesta partida aqui no Maracanã contra o Fluminense. É essa aplicação. Um jogador como o Giovani sendo destaque positivo da equipe. No desarme. Não apenas na criação. E quando o craque do time também desarma. É que esse time de fato joga como uma autêntica equipe de futebol. E não como 11 estrelas dispersas como o Maracanã viu ontem no jogo do Flamengo. Impedido o Renato. E o Joel deu uma bronca agora no Lima pelo lançamento. De fato o Lima está exagerando nesse tipo de jogada. Muitas vezes é um balão mais que propriamente um lançamento. O Tassilio toca atrás. Sorley. O Fluminense recomeça pela esquerda com o Cássio. Dominou o Tassilio. Ele que quase foi barrado durante a semana. Joel pensou na entrada do Cadu ou do Norberto. Lateral para o Fluminense. Chegamos agora aos 38 minutos no primeiro tempo. 0 Fluminense, 1 Santos, gol de Giovanni. Robert na briga com o Renato. Sai liso, sai limpo o Robert. Mas perdeu para o Ronald. Exagerou. Renato fica com a bola. O cruzamento, bola fechada. Edinho tira de soco. A sobra do Fluminense, o chute. Galo tirando de cabeça. Marquinhos, capixaba na direita. Lateral para o Fluminense. Ailton. Rampeta tocando com o Ronald. Novamente a Ailton. Daí para o Tassilio. Cássio está livre na esquerda. Vampeta pedindo na direita. A opção foi pelo passe para o Vampeta. Marcos Adriano bem no corte. Giovanni. Beleza de lançamento de primeira para o Robert. Ronald na marcação. Robert já na grande área. Prendeu. Tem o Marcelo Passos pedindo no meio. Jameli também pede. Bola para o Marcelo Passos. Vai tentar na habilidade. Tentou de novo. O gol que ele fez no Léo e não conseguiu agora com o Ellerson. O Ellerson cobra o tiro de meta. Sport TV é o canal campeão. Aí a briga do Jameli. E o juiz da bola para o Fluminense. Luiz, um detalhe interessante que o técnico Cabralzinho, desde o início da partida, está de pé próximo à linha lateral. O representante já falou com ele. Ele não sentou. Esta que é a vigésima primeira partida do Cabralzinho no comando do Santos. Ele assumiu na quarta rodada na vitória do Criciúma. Contra o Criciúma. 1 a 0 lá na Vila do Amiro. Passamos dos 40 minutos no primeiro tempo. Zero Fluminense. 1 Santos. Ailton. Sorley vem para o ataque. Vem na lateral esquerda. Cruzamento. Bola no alto. Na direção do Renato. A bola chega até Renato. Tentou de meia bicicleta. Pegou muito mal. O técnico João Santana deixou claro durante os treinamentos da semana nas Laranjeiras que se o Fluminense estivesse em inferioridade no marcador, ele colocaria Leonardo ou Gaúcho no lugar de Rogerinho. O Fluminense tem no banco Ney, Leandro, Silva, Cadu, Gaúcho e Leonardo. O Santos deu sete chutes a gol. O Fluminense apenas três. São os números do jogo aqui no Sport TV. É muito pouco, ainda mais para uma equipe que precisa da vitória e está perdendo para o Santos. E a melhor e talvez a única opção para o técnico Joel é justamente a entrada do Leonardo, que é um bom atacante. Não se firmou como titular absoluto do Fluminense, mas é a melhor opção ofensiva de banco. Cássio na ponta esquerda. O cruzamento. Bola atrás do gol de Edinho. Atrás do gol do Santos é tiro de meta. Aí o banco do Fluminense. O Cabralzinho tem no banco Gilberto, Marcos, Paulo, Batista, Wellington e Macedo. Um a zero, Santos, 41 minutos no primeiro tempo. Gol de Giovanni. Aliás, foi o Leonardo que deu a última vitória do Fluminense sobre o Santos neste mesmo Campeonato Nacional. Um a zero para o Fluminense nas Laranjeiras. Nos confrontos diretos, o Fluminense leva a vantagem. Nove vitórias do Fluminense contra quatro vitórias do Santos e mais ainda quatro empates em 17 jogos. Robert. Encara a marcação do Ronald, já botou na frente, ganhou o lance, bateu para o gol! A bola passou muito perto! Sensacional a jogada do Robert, para você curtir de novo. Passou tirando tinta. Chegou a bater na rede pelo lado de fora, por todos os ângulos aqui no Sport TV. E é outro jogador que está jogando demais, tanto na ajuda. Vem o Fluminense com o Rogerinho, bola para o Valdeir, parou, prendeu. Ele volta toda a jogada, a torcida não gosta. Chegamos agora aos 43 minutos, Ailton. A sobra mais uma vez é do Fluminense, o chute por baixo, bola muito fraca. A tentativa do Otacílio, o Edinho defende com tranquilidade. E o Robert está auxiliando a zaga do Santos, a gente que vê mais uma vez a conclusão do Otacílio. E também a frente contra a Liberdade, para criar ótimas jogadas pelo setor esquerdo, ao lado do Marcos Adriano. Giovani tocando com Wagner. Vai para Marcos Adriano. Marcelo Passos. Na ponta esquerda, Robert. Marcos Adriano. Wagner. Vai para Galo. Chega fácil o Santos. Robert mata no peito, põe na grama. Marcelo Passos. Sai jogando mais uma vez o Fluminense. Consorlei. Bola para o Renato. Deu o corpo, ganhou a jogada. Bota a velocidade, Renato. Lindo lance, tem o Valdeir pela esquerda. Renato, sensacional a jogada. Bola para o Valdeir. Vem o Fluminense, o cruzamento. Wagner tirando. Numa arrancada incrível do Renato. Valdeir insiste. Wagner protege bem. No detalhe a jogada. Ainda Wagner. Foi puxado. Manda para frente. E a falta foi marcada. Santos bola. E a bola, na verdade, era de Renato também. Que se o Santos tem o jogador Giovani, o Fluminense tem Renato. Que afinal é um garotinho de apenas 18 anos. E pode dar arrancadas maravilhosas como essa. É impressionante o exemplo de vida e até de profissional para muitos que não acreditavam no jogador Renato. Que é, sem dúvida alguma, o grande ponto de referência. E às vezes até a barriga de referência da equipe do Fluminense. Temos quase 45. Passamos agora dos 45 minutos no primeiro tempo. Lima. Renato está pedindo na frente. Bola para ele. Mais uma vez deu uma trombada, pediu o toque de mão. Pintado com a bola. Bola para o Giovani. Faz a inversão. O Marquinhos ganha do Cássio. O Santos leva vantagem. Joga bem o Santos. Fez um belo primeiro tempo. Ronaldo manda para frente. Jameli abrindo com o Marquinhos. Novamente o Jameli. Galo. Este é Ronaldo. Corta Ronald. Pode ser o último ataque do Fluminense no primeiro tempo. A torcida fica impaciente. Quero empate. Renato. 46. Bem Galo. Passamos nos 46. Apita Antônio Pereira da Silva. Final de primeiro tempo. E as vaias da torcida do Fluminense. Zero Fluminense. Um Santos. Gol de Giovani. O time do Fluminense vem para o vestiário. Sport TV. O canal campeão. Está aí o detalhe fundamental dessa pegada do Santos. O craque que desarma é o Giovani. O que mais faz faltas é Jameli. Bola rolando no segundo tempo. Teremos mais 45 minutos. Que prometem muitas emoções. Zero Fluminense. Um para o Santos. O Fluminense já vem para o ataque. Renato protege. Toca de cabeça. Ajeita. Ailton chutando mal. Com 15 segundos no segundo tempo. Ailton perdendo uma bela chance. Reveja o lance. Na proteção do Renato. Na frente do Marcos Adriano. Ele tocou de cabeça. O Ailton chutou para fora. Tiro de meta. Paredinho. Que pouco trabalhou no primeiro tempo. O Tassilho ganha. Leonardo. Na ponta esquerda. Valdeiro. O Fluminense começa animado no segundo tempo. Vem para cima. Busca a vitória. Que é basicamente o único resultado que interessa. Uma derrota. Não elimina o Fluminense. Mas deixa o time do Rio de Janeiro numa situação muito complicada. Temos um minuto no segundo tempo. Robert. Girou bonito. Sai jogando o Santos. Giovani. Marquinhos Capixaba. E a torcida do Fluminense sabe que pode exercer um papel importante na partida. E grita. Empurra o seu time. Fluminense que foi campeão brasileiro em 1984. Está aí a torcida do Fluminense. Esteve nas semifinais em 1988. Ainda com alguns jogadores do time de 84. Ainda com Tato, Washington, Romerito. E esteve nas semifinais em 91. Quando perdeu para o Bragantino aqui no Maracanã. 1 a 0. Gol de Franklin. Que era ex-jogador do Fluminense. Vem Robert. Lindo lance. Ronald tocou para trás. E dos jogadores, Luiz, que estão em campo. Três já foram campeões brasileiros. O Cássio em 89 pelo Vasco. Ailton em 87 pelo Flamengo. E o Renato em 87 também. Pelo Flamengo naquele título que não foi tão bem homologado pela CBF. Que diz que o esporte foi campeão. Vem Cássio pela esquerda. Tayo Valdeir. Que foi vice em 92 pelo Botafogo. Ailton. Renato. Ao lado dele, vice pelo Botafogo. Tayo Renato. Encara a marcação do Marcos Adriano. Cortou para a perna esquerda. Insiste o jogador do Fluminense. Cruzamento para a área. Para o Valdeir. Raspou apenas de cabeça. Cássio na sobra. Tiro de meta. Paredinho. Pegou bem o Cássio. Pelo menos na vontade já é outra equipe do Fluminense. O Santos volta um pouco assustado. E o Fluminense volta jogando muito bem. Três minutos no segundo tempo. Sorley. Lima. Recomeça o Fluminense. Otacílio. Tem o Vampeta ao seu lado. Valdeir. Boa abertura na direita. Ronald. O cruzamento para a área. Na direção do Renato. Dominou. Caiu. Chamou o pênalti. Vem o Fluminense. Cássio mais uma vez buscando a linha de fundo. Ele para. Prende. Volta a jogada. Vampeta se atrapalha com a bola. Sorley. Só o Ellerson no campo do Fluminense. Chegamos agora aos quatro minutos no segundo tempo. A pressão é tricolor. Lima. Ailton na ponta direita. Wagner ganha bem. Sai jogando o Santos. O capitão Galo tocando com o Marcelo Passos. Daí para a Jameli. Marquinhos dispara pela direita e recebe. Giovani acompanha pelo meio. O cruzamento é para o Giovani. Ronald tira. Olha o Jameli insistindo. Ronald protegeu bem. Zero Fluminense. Um Santos. Primeira partida das semifinais do campeonato aqui no Maracanã. Vampeta. Cássio vem no apoio. Valdeir. Passou bem por dois. O lançamento. Chegou apavorado agora o Ronaldo chutando para trás. Está aí o Ronaldo. O Renato pede. A torcida atende. Festa da torcida tricolor empurrando o time. O Fluminense quer mais um título em 95. Cruzamento para a área. O desvio de cabeça. A bola passa. Renato. Gol. É do Fluminense. Renato. Renato. Cinco minutos no segundo tempo. O Fluminense consegue o gol de empate logo no início da segunda etapa. Do jeito que os jogadores queriam. Renato livre na pequena área. Ficou fácil. Um Fluminense. Um Santos. Para você curtir de novo. Renato marcando o gol de empate do Fluminense. Mauro Betting. Esse que é o quarto gol do Renato do Campeonato Brasileiro de Futebol. Um gol de muito oportunismo. Contando também com a colaboração da zaga do Santos. Da indefensável defesa Santista. Que realmente é amiga, né? De todas as equipes adversárias. É o décimo gol que a equipe do Santos leva dos 32 que já tomou neste Campeonato Brasileiro. Em bolas na pequena área. Gol da pequena área. Bolas que deveriam ser dos zagueiros ou do goleiro. Lançamento para o Marcelo Passos. Lima na cobertura. Manda para frente. A partida vai ganhar ainda mais em emoção. Robert na entrada da área. Vem o Santos mais uma vez. Agora buscando o segundo gol. Giovani. O lançamento. Robert. Cantava o Jameli que estava impedido. No seu primeiro chute a gol no jogo. Renato marcando. O primeiro gol do Fluminense. Volta no Ailton. O lance agora vai para cartão amarelo para o Robert. Que pegou por trás o jogador do Fluminense. E o gol que faz justiça ao que o Fluminense jogou em seis minutos. Jogou mais do que em toda a primeira etapa. E também aí se vê o valor de um grande treinador como o João Santana. Não apenas no aspecto tático. Também no psicológico. Ele botou fogo na equipe do Fluminense. Sete minutos no segundo tempo. A torcida do Fluminense faz barulho aqui no Maracanã. Escanteio. Escanteio para o Fluminense. Caiu o comandante do time tricolor. O comandante com uma conquista incrível no Campeonato Estadual. Renato Gaúcho. Marcando gols sempre em momentos importantes. Mais um cruzamento. Giovani tira. Um Fluminense e um Santos. A sobra mais uma vez é do Fluminense. Leonardo toca na frente. O Ailton disse que foi puxado. O juiz manda seguir. Ronaldo. Galo cadenciando agora um pouco o jogo. Acalmando o time do Santos. O jovem time do Santos. Marquinhos Capixaba. Galo. Vem o Santos. Na habilidade do Robert. Fluminense tira. E a bola cai. No pé direito do Renato. Ele encara a marcação. Toca no meio. Vampeta. Otacílio. Pro Valdeir. Do jeito que ele gosta. O pintado já apontou. Já pediu a cobertura. Valdeir. Já na grande área. E o toque. A tentativa era com o Leonardo no meio. Nove minutos no segundo tempo. Um Fluminense e um Santos. A partida pega fogo no segundo tempo. Jameli. Este é Marcelo Passos. Trabalha na direita com Marquinhos Capixaba. Cabralzinho. gesticulando na beira do gramado. Está aí o Giovani. Que beleza. Festa da torcida do Fluminense aqui no Maracanã. Agitando camisas brancas. Uma festa belíssima. Mas vem Santos para o ataque. Wagner. Boa abertura na esquerda. Robert. Perdeu para o Ronald. Ailton. Manda para frente. Leonardo. E a falta marcada. Esport TV. O canal campeão. Vampeta. Dez minutos no segundo tempo. Um Fluminense. Um Santos. E a gente espera que esta festa maravilhosa da torcida do Fluminense possa acontecer mais vezes aqui no estádio do Maracanã. Afinal, neste campeonato nacional é apenas o segundo jogo que o Fluminense realiza no Mário Filho. E também é o segundo jogo do Santos. É um absurdo que um time como o Fluminense joga o mesmo número de vezes no Maracanã. Uma equipe como o Santos. Por mais que o Maracanã também seja uma casa santista lendária pelas conquistas do Santos nos anos 60. É realmente muito pouco jogo para o tempo do futebol mundial. Ailton na sobra. O lançamento para o Leonardo. Condição legal. Já na grande área. Renato está livre. O cruzamento. Bola no alto. Edinho. Edinho salvando o Santos. Dez minutos no segundo tempo. Vemos um outro Fluminense em ação na segunda etapa. Ou um verdadeiro Fluminense. Na verdade, o Fluminense da primeira etapa era outro Fluminense. O Fluminense pegador de vontade, de coração. É esse Fluminense que está jogando o segundo tempo contra o Santos. Que agora está irreconhecível. Não tanto por erros da equipe santista. Mas principalmente pelo acerto agora. Pelo crescimento da equipe do Joel Santana. Que é o grande craque da equipe. O Renato fez o gol, mas que armou toda a jogada. E tem armado as jogadas em Joel Santana. Jameli. Falta do Vampeta. A defesa do Edinho no lance anterior foi a primeira defesa difícil do Edinho em toda a partida. Esta defesa que você está revendo agora. Sai jogando o Fluminense mais uma vez. Renato. Protege. Caiu. Chamou a falta. Não houve. Jogada legal. Jogada legal. Galo. Pediu e recebeu o Giovani. Marcelo Passos dispara pelo meio. Ele não passou. Bola para o Jameli. Sorley ganha na bola. Valdeir pede na frente. Vem Sorley. Foi Fominha. Prendeu, mas foi puxado pelo Giovani. O Giovani já tem cartão amarelo no jogo. O árbitro usa a sua total falta de critério para não mostrar outro cartão para o Giovani. Um Fluminense e um Santos. Faltas cometidas 12 pelo Fluminense e 10 pelo Santos. Vampeta arrisca de longe. Chuta mal. Chuta da entrada da área. Chuta torto. Vampeta. Tiro de meta para Edinho. Luiz. Detalhe a respeito do time do Santos que a média de idade é de 25 anos. Jameli com 20. E outro jogador com 21 anos de idade, Ronaldo, são os mais novos. Porém, Marquinhos Capixaba. E outro jogador pintado, ambos têm 30 anos de idade. Confirmando média de idade, 25 anos. O Lima deu uma cabeçada agora no Vampeta. Está atrapalhado o Lima hoje. 13 minutos no segundo tempo. Sorley. Cássio faz o lançamento. Valdeir não foi na bola. Absoluto no lance. Marquinhos Capixaba. O Sorley, depois de ficar muito tempo fora da equipe do Fluminense, substituído pelo Alê, está fazendo uma boa partida. Apesar da jogada maravilhosa, o gol sentista ter sido do seu lado, o Sorley está muito bem no jogo até agora. Lima tira de cabeça. Marcelo Passos. Galo levanta a bola e trabalha na esquerda com Marcos Adriano. São as emoções da semifinal entre Fluminense e Santos aqui no Maracanã, que você acompanha no Sport TV, o canal campeão. A Salto dos 14. Luiz Gaúcho, camisa 16, começa a fazer alongamento no banco. Cruzamento na direção do Jameli. Vampeta sai jogando com o Valdeir. Cortou bonito. Valdeir bota na frente do jeito que ele sabe. Sensacional a jogada. Perdeu o equilíbrio. Que arrancada fulminante do Valdeir. Uma jogada maravilhosa no Valdeir. Lembrou muito o lance na primeira etapa do Renato. E nós queremos fechar. Era o lance para ter tocado no último drible, ter tocado aberto a jogada pela direita, que era a melhor opção. Porque realmente com 15 jogadores do Santos em cima dele ficaria difícil a conclusão. Sorley tira. A sobra fica com o Santos, fica com o Galo. Que faz a abertura lateral com o Marcos Adriano. Um a um, Santos e Fluminense aqui no Maracanã. Na ponta esquerda, Marcos Adriano. Faz o toque atrás. Lima tirando, Giovani com a sobra. A briga na entrada da área do Fluminense. Otacílio sai com a bola dominada. E distribui na direita com o Leonardo. Wagner na marcação. Renato. Botou na frente. Leonardo. Bom ataque do Fluminense. Renato pede a devolução. Leonardo passou mal quando tentava o Ailton. Marcos Adriano. Impedido, Giovani. Sport TV. O canal campeão. Entre de carrinho nos postos Petrobras. Vampeta. Vampeta. O que? Otacílio. Cássio. Faz o lançamento para o Leonardo. Cabeçada para a entrada da área. O corte foi do Pintado. Vampeta manda de cabeça. Outra vez pintado tirando Trabalhou o Fluminense pela esquerda Na velocidade do garoto Vampeta Cruzamento para o Renato Ronald Cabeceia E já começa a ser muito interessante ao técnico Cabralzinho Uma mexida tática na equipe do Santos do goleiro Edinho Seria a entrada do volante Batista Embora desde 8 de outubro não joga pela equipe do Santos Batista para ajudar o Galo na acontecer do meu campo Que não está sabendo fechar mais a equipe do Fluminense Liberando o Wagner para fazer a função Que o Marcelo Passos parece não ter mais pernas E nem tampouco habilidade naturalmente Para exercer que a ligação meu campo ataque Vampeta faz o toque lateral com o Otacílio Todo o time do Santos equado O Fluminense vem com o Lima O lançamento para o Edinho Definitivamente lançar não é a do Lima E o Joel Santana olhou para os seus companheiros de banco Joel que jogava até na mesma função desse irregularíssimo jogador Lima E praticamente desistiu Não vai nem mais chamar a atenção do zagueiro central Que abusou desse tipo de jogada Até agora em frutífera Sorley vai lá na lateral direita E comete a falta no Robert Vai receber cartão Ele estava pendurado Não joga domingo Um dos cartões amarelos mais desnecessários Da história do futebol brasileiro Cartão amarelo para Sorley Que está fora do próximo jogo É o terceiro cartão amarelo da partida E os três cartões para o Santos Dois para o Santos E esse agora para o Sorley do Fluminense Acás Vem Jameli pela direita Vem Santos Marcelo Passos Domina na entrada da área O lançamento para o Giovani A bola passou Passos Passos errados 33 do Fluminense 28 do Santos Números do jogo No seu canal campeão Robert Bom lançamento à frente Toque de calcanhar do Marcelo Passos Buscava o Giovani Na cobertura está Lima Giovani aperta Tiro de meta para o Fluminense Aí o Cabralzinho O Ellerson cobrando tiro de meta Esporte veio o canal campeão O time do Santos Que tomou um grande susto Após o gol do Fluminense E agora parece novamente mais tranquilo Apesar dessa jogada Com essa ponta intranquila Do Jameli É absolutamente natural A equipe do Santos Sentia a pressão no Maracanã Não há equipe que não sinta O próprio técnico Cabralzinho Durante a semana O cara deixou claro O Santos O que vier é lucro Embora tenha grandes condições De ser campeão brasileiro O que vier é lucro Para a equipe do Santos Vem Cássio Botou na frente Olha o Fluminense O cruzamento A bola passou Por todo mundo O Renato ficou pedindo Insiste o Fluminense Com o Ronald A pressão é do Fluminense Mais cruzamento Leonardo Cabeceou Para o Ailton Tentou fazer embaixada Na área O Tassilho perdeu Sorley Antes do Jameli Bola recuada Com o Ellerson O Lira No lance É uma jogada magnífica Pela esquerda E é uma jogada Que pode ser a solução Para a equipe do Fluminense Não cruzou E não chutou A bola Ele deu um balão Para cima Não haveria um guindasse Que pudesse pegar Essa bola E o Lira Começa a sobrar Também pelo lado esquerdo O Santos não consegue O Lira O Cássio não consegue Mas Tem a liberdade E a equipe do Santos Não tem Naturalmente Um jogador Para acompanhar O Cássio Que substituiu O Lira Na equipe do Fluminense Passamos dos 20 minutos No segundo tempo Renato O autor do gol Do Fluminense Chamou a falta O Marcos Adriano Sai com a bola Lima Vem o zagueirão Lançamento Para o Leonardo Marcelo Passos Com a sobra O Cássio Que está fazendo Tudo aquilo Que o Lira Não fez ontem Pela equipe do Flamengo Sorley Ailton divide A sobra Fica com o Sorley Cássio Um Fluminense Um Santos Marcelo Passos Na marcação Toque com a Ailton Renato Renato está pedindo Ailton prendeu Busca a tabela Baldeir Na entrada da área Otacílio Ele queria e recebeu Renato Faz a inversão Boa bola com o Cássio O toque de primeira Leonardo na ponta esquerda O cruzamento Na direção do Renato Dominou Tentou passar no meio de dois Otacílio Bateu para o gol Tiro de meta Paredinho Vamos rever o chute Aí a bomba Do Otacílio Da entrada da área Um tiro maravilhoso A gente vê de novo A pancada do Otacílio Não é o forte dele Aliás Nem da própria equipe Do Fluminense Que até agora No Campeonato Nacional Marcou apenas um gol De fora da área Passamos dos 22 minutos No segundo tempo Um Fluminense E um Santos São as emoções Do Campeonato Brasileiro Para você No Sport TV Esse que foi Inclusive o terceiro chute Do Otacílio Que é o destaque Nesse aspecto Da equipe do Fluminense Dos 10 tiros a gol E naturalmente Além daquele gol De fora da área O Fluminense também Fez mais um gol De falta No Campeonato Nacional Giovani Que toque sensacional Joga muito fácil Giovani Tem muita visão E repito De costas Ele tem mais visão Que a grande maioria De frente É um negócio inacreditável Realmente Ele até Por ser do Pará Estado Onde Sócrates A família do Sócrates Fez fortuna Trabalhava Antes de vir Para São Paulo Deve ter alguma coisa Na água do Pará Olha o Renato Lançando o Valdeir Cara a cara Olha o gol Do Fluminense Valdeir Pediu o pênalti Pênalti Marcado ou não O juiz Correu Para o lado Pênalti Marcado É pênalti Para o Fluminense Na jogada Do Valdeir O abraço Emocionado Dos jogadores Do Fluminense Pênalti Para o Fluminense Vamos rever a jogada Com muita atenção Valdeir Botou na frente Veio a cobertura Do Ronaldo O Valdeir Passou Foi calçado Na hora do chute Mauro Foi calçado Pênalti Absolutamente claro E lance Para cartão Vermelho Para o Ronaldo Porque o jogador Da equipe Do Santos Impediu Uma ação Clara De marcação De gol Da equipe Do Fluminense Além do pênalti Que foi muito bem Marcado O zagueiro central Da equipe Do Santos Deveria ter sido expulso Pelo árbitro Fica a expectativa O Fluminense Pode virar Aqui no Maracanã O Fluminense Vira Daquilo que não havia Feito no primeiro tempo Cartão vermelho Cartão vermelho Para Robert O Santos Perde a cabeça O Robert De um pontapé Totalmente desnecessário Cartão vermelho Para Robert A Cass Felegre E era ele mesmo Que havia recebido O cartão amarelo Na reclamação Da marcação Do pênalti Agora recebe o vermelho O técnico Cabralzinho Coloca o atacante Macedo Número 15 No aquecimento Infantil O Robert Ele ficou fora Ele recebeu Terceiro cartão No lance do pênalti Talvez tenha perdido A cabeça Não iria jogar Domingo E agora prejudica O time do Santos Mauro É aquilo dentro Da inexperiência Da equipe do Santos Até porque O Robert Tinha sido Até o momento Da sua expulsão Absolutamente correta O melhor jogador Da equipe do Santos Ele recebeu O cartão amarelo No lance do pênalti Provavelmente Por reclamação E agora recebeu O segundo cartão amarelo Absolutamente correta A expulsão Infeliz A atitude Desde que tinha sido Até agora O melhor jogador Do Santos O Fabralzinho Vai tentar abrir O seu equipe Vai tentar buscar O empate Com o Macego E agora vai sobrar Para o Marcelo Passos A jogada De articulação E até mesmo De marcação Porque não será fácil E agora a experiência O Edinho Se perdeu Se perdeu Se perdeu completamente Também no aspecto psicológico Sou cerveja Para o final do ano Para o final do ano O Ronaldo Ronaldo na cobrança Solta a bomba O Wellerson Encaixando firme Bateu agora na direção Do gol Bateu muito forte Ótima cobrança É um volante E um volante Outro zagueiro Cássio pela esquerda Ele encara a marcação Busca Renato Forçou a falta O juiz não deu Renato vem em cima Sai jogando o Santos Jameli Dois na marcação Ele tem habilidade Prende a bola Lateral para o Santos E não apenas Por estar apitando Também a partida Mas o Renato Está tentando Cavar faltas Escanteios Pênaltis Para a equipe Do Fluminense Se o árbitro Fosse mais rigoroso Como de fato Não é O Antônio Pereira Da Silva E o Renato Já poderia ter recebido Pelo menos Um cartão marinho Luiz Vai sair o Marquinhos Capixada Para a entrada Do Macedo O que pediu O técnico Brauzinho Tentar fazer o gol Né O Silva ainda Né O Macedo Dá Dá para empatar Aí portanto No gramado A movimentação Do Akas Feleger Do Bruno Volosh E vem o Santos Com o Wagner Marcelo Passos Bobiou Sorley Ganha E a falta Do Marcelo No Sorley Mauro Betting E esta Substituição No Santos É O Cabralzinho Agora está No limite Do bestial Do genial E da besta Aquela coisa Que acaba Sempre colocando O treinador Em xeque Ele é um técnico Que ousou Desde a escalação Inicial E ousa ainda mais Abrindo de vez A equipe do Santos E dando o campo Para o lateral esquerdo Cássio Que tem sido a principal E melhor Jogar ofensiva Do Fluminense Na segunda etapa Se Marcelo Passos Não voltar A acordar Se Jamel E Giovanni Não ajudarem Atrás O Santos Pode se complicar De vez No campeonato brasileiro 2x1 Fluminense Que quer o terceiro Otacílio na tabela Entrou rasgando o Ronaldo Salvando o Santos Gaúcho vai entrar No lugar de Sorley O Joel Também vem para cima 1x1 Olha o Renato Cometendo a falta Mas a do Joel Tem muito a ver Porque é justamente A deficiência Na bola aérea Que é a maior Da zaga do Santos O Gaúcho é um emérito Cabeceador Com a vantagem De um homem a mais Com o Lima Um pouco mais plantado E com o recuo De um dos volantes Que pode ser o Otacílio Naturalmente A equipe do Fluminense Pode crescer 33 minutos No segundo tempo O Fluminense Virou na segunda etapa 2 Fluminense 1 Santos Giovani briga Otacílio deu para trás Deu mal Lima Se equilibrou Se posicionou E chutou para frente Galo Tome lançamento Olha o Macedo Caiu sozinho É um jogador de habilidade Marcelo Passos É boa a chegada Do Santos Macedo Toca atrás Com o Wagner Bem Santos Na habilidade Do Wagner Sorley na cobertura Sempre jogando Com muita garra Dividiu Sofreu uma falta dura Falta dura Do Wagner O banco do Fluminense Fica reclamando Mauro Duríssima Falta Falta no mínimo Para cartão amarelo Para o Wagner Leonardo na ponta esquerda Ele divide Muito bem Agora o Ronaldo 2 Fluminense 1 Santos 34 minutos Jameli Volta a jogada Chama a experiência Do pintado Giovani Ronaldinho Olha a marcação Olha aqui Joel Olha aqui o Joel Olha aqui o Joel Venha aí Gaúcho no Fluminense Gaúcho que foi pivô De um problema na decisão do campeonato de 92 Quando jogava pelo Flamengo E o Renato era jogador do Botafogo Após a grande vitória do Flamengo na primeira partida O Renato ofereceu um churrasco ao seu amigo Gaúcho A direção do Botafogo não gostou E rescindiu o contrato do Renato Que não disputou a segunda partida Graças a Deus as mentalidades agora são melhores Tanto é que os jogadores do Fluminense e do Botafogo Numa churrascaria do Rio de Janeiro Puderam conversar, comemorar, beber, comer Sem maiores problemas E por enquanto o Wagner ter respondido ali Pela lateral direita Ele que está com a bola na mão para bater o lateral Sem maiores problemas as investidas do jogador Cássio Também está tendo seus problemas para contra o Maceio Saindo o Sorley Aqui com o Sorley Você sai sentindo alguma coisa, Sorley? O pessoal estava dando câmer na panturrilha É melhor sair Jamel, vem Santos No tiro de meta para o Wellerson Quem recua para a quarta zaga é o Vampeta Está aí o Renato, está querendo o time na frente Dois Fluminense e um Santos Sport TV, um canal campeão Linha Volkswagen Agora com entrada reduzida E parcelamento em 18 e 24 meses Leonardo Gaúcho Boa bola para o Ailton Vem o Fluminense Já na grande área Prendeu, perdeu tempo o Ailton Toca atrás Renato Parou Buscou a melhor opção Gaúcho de virada para fora Tiro de meta para Edinho Entrou a fim de jogo Gaúcho Gaúcho que disputou o último campeonato paulista pela Ponte Preta Uma pequena confusão no banco do Fluminense Porque os jogadores Rogerinho e Sorley continuam no banco E a regra não permite que esses jogadores que já estão fora do jogo E são obrigados a descer para o vestiário Chutes a gol Treze do Fluminense Nove do Santos Nós tivemos no primeiro tempo Quatro chutes do Fluminense Contra oito do Santos Já faz uma comparação da performance dos dois times no segundo tempo É outro Fluminense O Santos também Mas o Santos também não joga bem Além do nervosismo Também pela excelente atuação do Fluminense na segunda etapa Mas vem Santos bem pela direita Macedo capricha no cruzamento Giovani de cabeça Saúl Elesson Giovani é um perigo É um craque De cabeça Atrás do gol do Fluminense E você está revendo o lance E por enquanto o Cabralzinho foi bestial na sua alteração Ao colocar o Macedo no lugar do Marquinhos O Wagner, repito, compôs bem a lateral direita Como já havia acontecido em outras partidas contra o próprio Paysandu E o Macedo entrou com muita vitalidade no jogo O Santos vai equilibrando uma partida que era toda do Fluminense O Fluminense que tem um a mais Robert foi expulso Temos 37 minutos no segundo tempo Torcida resolve empurrar mais uma vez o time do Fluminense Lançamento para o Macedo Linda jogada já na grande área Vem o Santos no cruzamento O toque do Otacílio de cabeça A sobra fica com o Ronald O Santos está vivo no jogo Quero empate Se o Fluminense mantiver esse resultado de 2 a 1 O Santos passa a precisar da vitória por um gol de diferença no Pacaembu Ronald Ronald com muito espaço Renato Cruzamento para o Gaúcho Bola para o Edinho Luiz Daqui a pouco mais uma alteração no Santos Entrando o atacante Wellington Camisa 16 Wellington que tem 3 gols no campeonato No lugar de Marcelo Passos Camisa 8 É Não só querendo empate Querendo a vitória O técnico Cabralzinho Seu Marcelo Passos Que não esteve bem Taticamente não interessava muito tempo A sua permanência no campo E o Jamel Ele recua um pouco mais Para deixar o Wellington brigando à frente Luiz Rapidamente aqui ouvindo o Marcelo Passos Como é que está o jogo lá dentro O que você está sentindo Marcelo? Está difícil Estão fazendo a bola bem Estão decidindo a marcação Vocês esperavam o Fluminense tão forte Voltando? Aí portanto o Marcelo Saindo rapidamente Para o vestiário Luiz Marcelo Passos Que errou 7 passes Em toda a partida Dos 33 erros de passe do Santos Até agora 7 foram do Marcelo Magne Tocou no meio Vem Santos com perigo Giovani Tentou de longe O Ellison O Ellison Deu um tapa na bola Para o meio da sua grande área 39 minutos no segundo tempo Você acompanha um grande jogo No Sport TV Uma grande semifinal De campeonato brasileiro A gente revê mais uma vez A paulada e a Meio atrapalhada Mas grande defesa do Ellison E a gente vê dois Grandes treinadores em campo É verdade que o Cabralzinho Teve fortuna Teve sorte Na alteração Que foi extremamente ousar E por enquanto Reequilibrou a partida O Santos no momento Está até melhor Que o Fluminense E o Joel Que deu outra vida Ao Fluminense Gaúcho abrindo com Leonardo Vem Fluminense Deixou com Renato Já na grande área Tentava o cruzamento Leonardo na sobra Bateu para o gol Edinho Edinho Salvando o Santos Ailton Falta dura Falta duríssima No Ailton Dura e desnecessária Cartão amarelo Está fora Mais um pendurado Wagner Também está fora E aliás demorou Para receber O merecidíssimo Cartão amarelo Reveja a falta Passamos dos 40 Dois Fluminense Um Santos O time do Santos Vai precisar da vitória No Pacaembu E vai ficando pendurado Vai perdendo seus jogadores Cartão amarelo Para o número 7 Do Santos Wagner E que está fora Do próximo jogo Ao lado de Jameli E também de Robert Gaúcho se movimenta Ele é bom na cabeçada Dois a um Fluminense O cruzamento Edinho tira de soco Otacílio na sobra Parou Prendeu Arrisca de longe Edinho Que bomba Que bomba Do Otacílio É escanteio Grande defesa Do Edinho Vale a pena Ver de novo O escanteio Já foi cobrado Vem o Fluminense Na pressão No final do jogo Renato briga pela direita Ainda Renato Evita sair do cruzamento Quando ativa era com o Leonardo Giovani Ajeitou No peito Segundo o juiz Bota na frente Vem contra-ataque Gaúcho O jogo é lá e cá O jogo é aberto Um grande jogo Renato impedido 42 no segundo tempo O Fluminense O Santos Busca o gol É um jogo maravilhoso Não só tática Como tecnicamente Também A partida cresce demais Na segunda etapa A gente vê o impedimento Absolutamente claro Do Renato Voltando E é um jogo Ainda indefinido Até porque Há craques De lado a lado A Giovani no Santos A Renato E há também Essa superação característica Da equipe do Fluminense Que tem feito E tem enchido os olhos De todos aqueles Que gostam do futebol Macedo recebe a devolução Falta do Valdeir Cartão amarelo Para Valdeir Antes da partida O Joel Santana Dizia que o resultado De 1 a 0 Seria uma goleada Seria um grande resultado E é para a maneira De jogada A equipe do Fluminense Pelo talento Pela qualidade A equipe do Santos De fato é Cruzamento para a área 2 Fluminense 1 Santos Ailton tira O Santos Busca o segundo Novamente Macedo Na ponta direita Cruzamento por baixo Vampeta Lançamento para o Leonardo Condição legal Ele saiu do seu próprio campo Edinho está fora do gol Leonardo bota na frente Falta Falta para cartão vermelho Está expulso Porque o Jamelo Inclusive já tem Um cartão amarelo E vai receber direto Vermelho Nem recebeu O segundo cartão amarelo Nesse lance É um lance também De interpretação Para o árbitro O jogador da equipe Do Fluminense Não ia em direção A meta Ia em direção A linha de fundo O árbitro inclusive Poderia na minha ótica Ter mostrado apenas O cartão amarelo Mas como também Foi uma falta feia É um lance de interpretação Mas no fundo Ia dar a mesma Porque seria o segundo Amarelo É expulsão O Jamelo também Já está fora do próximo jogo Mas continua evidentemente Pendurado Se o Santos Seguir na competição Mas olha quem Veio na cobertura O Jameli Que espírito de luta Que espírito de decisão Do garoto Jameli Das duas equipes São duas equipes Nesse aspecto Maravilhosas Elas suplantam Algumas carências técnicas E até mesmo táticas Com essa superação Que dá gosto de ver E principalmente De torcer Para equipes Como o Fluminense E o Santos E eu lembro Que o Jameli É o mais jovem Jogador do Santos Tem apenas 20 anos Do dado Foi revelado Pelo São Paulo E custou apenas 250 mil reais Custou pouco É um grande jogador Mais uma bobeada Do São Paulo Foi a quarta falta Do Jameli Na partida E é um bom momento Para o Fluminense Ailton na cobrança 44 Quase 45 minutos No segundo tempo Mas devemos ter Acréscimos A partida Foi muito interrompida Na segunda etapa Passamos nos 45 4 na barreira Preocupado Edinho 2 Fluminense 1 Santos Ailton na cobrança Levanta na área Cabeçada Para o gol Edinho Olha a sobra Gol É do Fluminense Leonardo Leonardo Aos 45 Do segundo tempo 3 Fluminense 1 Santos Leonardo Terceiro gol Do Leonardo Neste campeonato O segundo Contra o Santos No campeonato brasileiro Leonardo Revejadinho Numa grande defesa E o Leonardo Oportunista De cabeça Fazendo o terceiro Gol do Fluminense Leonardo Fluminense Que só havia Marcado 3 gols No campeonato Contra o fraquíssimo União São João Ele vira o jogo Pela primeira vez No campeonato Faz 3 gols E consegue um excepcional Resultado Nessa primeira partida Leonardo Por todos os ângulos Terceiro gol Do Fluminense 3 Fluminense Um Santos O Edinho Quase tirou Quase tirou de cabeça Mauro Betting Capas nisso Mais uma vez Entre em campo Quando nem mesmo A própria torcida Do Fluminense Tinha lá Sua certeza Sobre o desempenho Da equipe Depois do mau Primeiro tempo O Fluminense é outro Ou melhor É o mesmo no segundo tempo E quer mais Lançamento Cadu Cadu Cara a cara Olha o gol do Fluminense Cadu Gool É do Fluminense Um lindo gol de Cadu O Fluminense Faz o quarto O Fluminense Fica numa condição Excepcional No campeonato brasileiro Agora o Santos Precisa de 3 gols Em São Paulo Cadu Tirando Edinho Da jogada O Joel Tem muita estrela Botou o Cadu Tocou na bola Pela primeira vez E fez um lindo gol Quatro Fluminense Um Santos Mauro Betting Um dos gols mais belos Para um jogador Que acabou de entrar Numa partida Praticamente definida O primeiro gol Do Cadu No campeonato E ele entrou Para ajudar A fechar Não para fazer Um gol de craque É uma das partidas Mais maravilhosas E imprevisíveis Dos últimos tempos Em todo o futebol brasileiro É aquilo que a gente dizia Você vê como o futebol É ingrato Da bestialidade No bom sentido Da genialidade Do Cabralzinho Na ousadia dele Em buscar o resultado Nos últimos três minutos Com a expulsão Do Jameli Acabou indo tudo Pelo espaço E a festa É do Fluminense Merecidamente E o Renato Reúne os jogadores Do Fluminense Chama todos os jogadores Acaba o jogo Festa no Maracanã Quatro Fluminense E um Santos Do Fluminense Do Fluminense Do Fluminense